Willie Boy Johnson vinha cooperando com o FBI há anos, mas ninguém sabia. Nós não contamos isso para ninguém. Fomos pedir a Diane Jekalon que não o indiciasse. Eu dizia a meus superiores, se não fizermos algo para impedirmos isso, ele vai ser morto por Gotti, caso saibam que ele era um informante. Willie Boy Johnson não era só um informante, ele também era um criminoso violento. Ele estava intimamente envolvido em alguns dos atos mais violentos que a gangue havia cometido. Nós não podíamos separá-lo do indiciamento e ainda apresentar o caso. No tribunal para o horror do FBI, Diane Jekalon explicou ao juiz que queríamos isolar um dos réus porque ele tinha sido informante por 15 anos. Foi chocante. Gotti estava sentado perto dele. A forma como foi revelado foi terrível. Willie Boy esteve presente por anos. Ganhava muito dinheiro. Conhecia cinco famílias. Depois que Willie Boy foi retirado, John Gotti lançou um olhar fulminante. Você não faria uma pólice de seguro de vida para ele se fosse de uma corretora? Não tivemos prazer em fazer aquilo, mas fizemos o que foi necessário. Sabíamos que a expectativa de vida dele não era boa. Quando temos um informante, asseguramos que não revelaremos a identidade dele. Diane Jekalon atirou isso pela janela. Tchau. Tchau.